Me salva Galera, não Eu vou morrer Mano, eu tô preso dentro da terra Socorro, Spong Fala aí galera Mais um vídeo aqui do canal Authentic Games Descemos aqui pessoal Trazendo pra vocês Mais um vídeo de Roblox Sejam todos muito bem-vindos Maninhos e maninhas E hoje nós estamos jogando Um modo de jogo chamado Simulador de passarinho Pocão, você tá aí mano? Eu tô, tô tentando procurar tudo Pera aí que ó, mano Eu estou aprendendo agora Como que um passarinho faz aqui no Roblox Galera ó, opa Eita mano, isso daqui é pra gente Dar arrasante, pera aí ó Uou, é sim Tenta procurar tudo Tá, Pocão Eu tô, eu tô voando aqui pelo mapa Velho Ó, tem ali aonde eu vejo Minha vida Minha comida E minha, minha sede Ó, eu sei que cor de passarinho Pocão, você é o marrom também? Não, eu sou da cabecinha azul Tô bem no meio do mapa Olha que legal, velho Eu posso falar Um, dois, três Poc, vamos marcar um lugar pra gente se encontrar Pode ser? Tô no meio do mapa praticamente No meio do mapa Nossa, eu acabei Eu encontrei um coelho, velho Será que coelho tem problema? Deixa eu ver Não sei Ó, na verdade isso daqui parece mais uma pedra do que o coelho Poc, ó Deixa eu ver, mano Vamos começar a viver uma vida de passarinho juntos Vamos marcar de se encontrar Eu preciso encontrar alguma coisa diferente aqui Pra que seja Ó, eu tô no meio do mapa Em cima das pedras Nossa, mas a... Galera, o mapa é gigante Pra gente tentar definir Ah, o meio do mapa Ah, pô, aqui Você tá vendo a parte com água, velho? Eu tô Tô Ó, eu tô aqui aonde tá Tem água, velho Tá vendo aqui aonde tem água? Tô Um riozinho no meio É, isso Tem vários esses rios Eu tô Eu tô andando no rio Ah, você tá andando em cima do rio Ah, pera Você é um p... Você é esse g... Nossa, você é esse gaviãozão aqui? Aham Caraca, Pocão Como que você é desse tamanho, velho? Eu sou o galinho botão O Spock é um padau, galera Como assim? Como que você virou um padau, Poc? Eu sou level 2 Ah, eu também virei level 2 Mas eu não tô desse tamanho Poc, agora como que a gente faz pra comer, velho? Aqui eu já estou ficando com fome, mano A gente tem que procurar semente, cadê tu? Aqui, ó Tô voando atrás de você, ó Vai me guiando, Poc Já que você é o passarinho maior Eu só tô te seguindo, velho Beleza Tem que procurar semente no mapa Semente é por aqui, ó Por exemplo, essa flor Dá pra comer essa flor? Não sei não, tenta aí Não, não dá Pocão, eu tô ficando com fome, velho Eu também Nossa, não tem... Calma Não tem nada de comida, galera A galera tá comendo tudo Nossa, tamo passando... Opa, pera aí Isso daqui Ó, não Ó, ali do lado, food Vê no seu, o que que tem no food Semente e passarinho E insetos, velho Ah, o meu é diferente O meu tem planta Ah, você pode se alimentar de planta Ó, pera aí, galera Que eu tô fazendo... Ó, inseto Encontrei Comi Comi inseto Uh, comi uma aranha Nossa, eu comi uma aranha Esfoque Caraca, que legal, velho Tá, pera aí Vamos tentar Vamos continuar dando rasante por aqui, galera Pra ver se a gente encontra mais comida Opa, um coelho Caraca, será que tem como ser um gavião e comer coelho? O que é isso? Comi outro Uh, mano Eu comi uma... Boa Comi uma lagatona Ah, família Eu queria também lembrar a todos vocês Maninhos e maninhas que gostam aqui dos vídeos do canal Que querem me conhecer um dia Querem me dar um abraço Que domingo agora Esse domingo, galera Dia 5 de novembro E eu vou estar em Vila Velha No Espírito Santo No Shopping Vila Velha Apresentando o meu novo show agora chamado Authentic Games Festa dos Youtubers Fala com seu papai e sua mamãe Pra garantir os ingressos aqui embaixo Pra esse domingo agora, galera Sério Eu quero muito conhecer vocês Então Corre pra garantir os ingressos Dia 11 de novembro No sábado Eu estou em Belém No Pará No espaço cultural Bosque Grão Pará Alô, maninhos e maninhas Do Pará De Belém No caso Dia 12 de novembro No domingo Eu estou em Manaus No SESI Clube do Trabalhador E dia 18 de novembro Um sábado Eu estou em Curitiba No Parará No Teatro Positivo Galera São os próximos shows Que eu vou estar indo São os últimos shows Que eu vou ir esse ano também Então, maninho e maninha Se você quer conhecer o autêntico Cara Essa é uma oportunidade, velho Vai ser muito, muito legal mesmo Poder conhecer todos vocês A gente passar uma tarde Super divertida juntos Pocão Junto com toda A galera, mano Vai ser top demais, velho Vai ser muito divertido Tenho certeza Poc Agora Voltando aqui, velho Pra ser um passarinho No caso Como que eu consigo virar Esse passarinho Que você é, velho Então Você tem que Chegar level 2 Aí você Vai lá e escolhe O novo passarinho Mas como que eu consigo Voltar pro menu De escolher de novo Pera Eu acho que só aconteceu No acidente Calma, galera Pera aí Vamos comer essa aranha aqui Nossa Comi uma aranha Beleza Eu estou tentando ver aqui Como que aumenta o level agora Eu estou subindo lá Pro alto da árvore Pocão comiu uma joaninha, velho Ó Eu estou morrendo também Deixa eu ver se a gente Tem como fazer Algumas casinhas Em cima Das árvores aqui Galera Calma Vai voando Estou muito alto voando Pocão Eu estou indo muito alto também Velho Vou dar um mega Arrasante Velho Olha o topo Galera Eu estou no topo Da maior árvore do jogo Pera aí Vamos subir mais do que a árvore Permite aqui Eu quero pousar aqui em cima Ai, ai, ai Eu estou tentando procurar tu Eu estou, mano Estou tentando pôr aqui Achei, achei Estou indo Estou controlando aqui Para chegar aqui em cima Pera Vai, vai, vai Manobra Manobra É muito difícil, galera Porque ele dá um rasante Eu estou mais alto que tu Você está mais alto? Olha eu chegando Oi, Poc Tudo bom? Ó, eu estou Aí, cheguei Poc Bora dar um rasante Mega master blaster Daqui de cima, velho Bora Calma Vai, você está lá na outra árvore Ali, ó Do outro lado Ah, não Você é parado, não? Ah, não Sou eu, ó Ah, é porque eu tinha visto o outro Ai, você me timbou Pera, sobe aqui E vamos dar um rasante Pó Ah, subi Subi, galera Vou conseguir Não Não, não 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 Pedi o barulho Poc, preparado então Para o rasante? Tá, vou subir Tá, vai subindo Vai subindo Vai subindo Beleza Preparado? Aham Três Dois Um e Uuuuh Nossa Suiu Ah, não, ah, não Eu grudei Eu grudei dentro da terra Poc, socorro Socorro Sai, sai, sai Me salva Sai, sai, sai Galera, não Eu vou morrer Mano, eu tô preso Dentro da terra Socorro Smoke Tô subindo só as asinhas Eu tô afundando É a areia imobediça Aí eu tô com a Eu tô com a mãozinha assim, ó Adeus Pão do Cruel Não Pera Eu vou resitar Vamos ir resitando Uh Pera Ah Retorno Ah Poc Pera E eu tenho 15 Uh Pera Vou liberar O passarinho novo Poc Mano Tá me tirando Pocão Agora Eu sou um passarinho novo Agora eu sou o mesmo Que você Ainda falta muito Pra mim Nossa Agora eu como Sementes e flores Uh Deixa eu ver Essa flor aqui Que eu me alimento Deixa eu ver se isso daqui serve de alimento Nossa Que da hora Poc É isso mesmo Agora eu mudei meus hábitos alimentares São sementes e flores Que eu me alimento Vale, ó Agora é só procurar flor pelo mapa, galera A gente vai lá, ó Eu comi, ó Nossa Eu vou fazer o estoque aqui, mano Eu vou virar o passarinho mais gordinho de todos, mano Acho que eu tô de outra cor aqui Você mudou de cor agora? Devo estar mais claro Peraí que eu tô, mano Eu tô me alimentando pra caramba aqui, ó Galera, ó Comi uma florzinha Meu Tem muito mais flores do que Do que insetos pelo mapa Aquela hora que eu fui comer inseto Eu quase não tava encontrando Mas agora Tá ligado, meu irmão? Mano Quanto Quanta florzinha tem pra comer por aqui Outra Outra Cara, isso nem parece Roblox, né, galera? Se vocês pararem pra ver Parece até um jogo diferente, né, Spock? Sim Nossa, muito, muito legal mesmo Inclusive, família Se vocês gostam dos vídeos aqui do canal Gostam dos vídeos do Authentic Games Mano, por favor, galera Deixa um gostei aí embaixo nesse vídeo Cara, se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Vamos tentar, galera Chegar ainda a 12 milhões esse ano Eu sei que a gente consegue, galera Nós temos dois meses pra chegar a 12 milhões Então se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Manda pra todos os seus amigos Fala assim Olha, o Authentic Tá querendo chegar a 12 milhões esse ano Se inscreve no canal Porque, cara Se tanta gente Indicar o canal Pra outros amigos, galera Meu A gente consegue sim, mano Chegar a 12 milhões, velho Pocão Agora eu faço um rasante diferente Eu sou uma pomba agora Agora que eu percebi Eu tô voando por debaixo do mapa Oxi Como você chegou embaixo do mapa? Até o final E voar pra baixo Oxi Pera aí, galera Vamos ver isso, ó Cheguei Tô voando Tô voando embaixo A grama é ao contrário, velho Como assim? Parece que o mundo tá de cabeça pra baixo Olha você ali Pô Cadê você? Mano Ó, eu tô vendo Parece que a gente tá de cabeça pra baixo Pro mundo, ó Agora, ó Aí Agora parece que eu tô Sub... Oi Eu faleci, Poc Mano Ó, eu vou voltar Galera, eu vou voltar a ser o passarinho normal Porque o covo Nossa, dá pra gente liberar o covo E eu tô quase Eu tô quase passando pro próximo level Com esse passarinho aqui E toda vez que a gente muda de level A gente acaba ganhando Opa Comi Pera Não, não Não Comeram Mano, comeram o inseto Que tava por ali A gente acaba ganhando mais dinheiro Então deixa eu ver se eu consigo Aqui encontrar mais algum inseto Opa Dá pra comer cogumelo? Não, não dá pra comer cogumelo Ali, ali, ali Não Tinha um inseto Aqui, um inseto Come Come, come, come Uhul Poc, tô quase Ó, outro inseto Não, isso é uma pedra aqui no meio do nada Olha Ali, não Não O passarinho comeu meu inseto Cara Cadê tu? Eu não estou te achando Mano, eu tô voando de um lado pro outro aqui, ó Só me alimentando de inseto E já tô Não, não, não É questão de sobrevivência Me alimentei Uhul Tô dando embora daqui, tá ligado, meu irmão? Tá faltando plantas aqui Pocão, o passarinho quase tentou, mano Ó, eu vou fazer barulhos aqui, ó O que faz barulhos? Um, dois e três, ó Tô fazendo barulho aqui, ó Perto de um Tô piando, né, no caso, ó Piu Piu Vou passar de level Uhul Foi Quanto de dinheiro que eu ganhei? Ah, quinze, mano O corvo, se eu não me engano, é vinte, Pocão Quase eu consegui comprar o corvo Só que a gente vai precisar de muito mais ainda, galera A gente vai ter que continuar sendo um passarinho por aqui Até conseguir se liberar o corvo Mas, bom, família Se vocês quiserem Eu posso continuar trazendo o simulador de passarinho aqui pra vocês Basta vocês deixarem muitos gosteis aqui no vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora Fiquem com Deus Um grande abraço, maninhos e maninhas Tamo junto Até depois do fim Valeu e fui Tchau Tchau